Eu acho que na música eu tento expor o meu amor e eu acho que ele tem que ser passado da forma mais delicada possível, para que as pessoas possam entender de verdade o que eu estou querendo dizer. Ele mesmo costuma dizer que ele não canta para as pessoas, ele dialoga com as pessoas através da música, então ele está extremamente preparado. Valeu gente, boa sorte. Estou preocupado por conta do meu irmão, de dois aninhos, que vai estar me assistindo e da minha namorada, que eu sei que ela está torcendo por mim, entendeu? E eu prometi a ela que eu ia fazer isso por ela. Mas me conta uma coisa, para quem você vai dedicar essa música aí? Ah, boa. Porque eu sei que tem uma paixão aí. Vou, vou dedicar para ela. Vai dedicar para ela, que está lá longe. Tá, mas ela sabe, ela sabe que eu estou dedicando essa música para ela. Sabe. Ah, então arrebenta. Tá, boa sorte. Oi, como é seu nome? Sou Thiago Montanini. Você é novinho, né? Tenho 18 anos. E você veio acompanhado para cá, veio com alguém? Vim, vim com a minha mãe e duas amigas minhas que moram aqui em São Paulo. E o que você vai cantar, Thiago? Vou cantar You Give Me Something, do James Morrison. Você vai dedicar para alguém essa música? Vou dedicar para minha namorada, que está me assistindo agora, no Michigan. É, tá bem longe, né? Mas eu sei que ela vai assistir e ela sabe que essa música é para ela. Eu conheci ela numa boate onde eu estava tocando. O pai de intercâmbio dela, por coincidência, era aniversário dele. Ele levou ela lá e, cara, não deu outra. Eu sou apaixonado por ela. Ela é o amor da minha vida. O problema é que ela não é daqui. Ela é do Michigan. E agora, terça-feira, ela está voltando para casa e, cara... Cara, vai ser muito difícil. Para, 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 para. Eu fui apaixonado para o amor, ele tem para a música. E quando eu acabei de conhecer ele, obviamente, estou apaixonado para... inteiro, agora. Então, ó, cincha de amor. Quando você estiver pronto, canta para ela e para a gente, né? Fácil. Para, para, para. Me in the morning You only hold me When I'm asleep I was meant To try the water But now I've gotten In two days For every piece Of me that wants you Another piece Backs away Cause you Give me something That makes me scared Alright This could be a nothing But I'm willing to give it a try Please give me something Cause someday I'm not My heart You're only waiting For every piece It's not Tiago Oi Quem gravou essa base pra você? Fui eu mesmo Tá tudo doido, cara Por que você não pedir alguém profissional pra tocar? Porque eu não sei se a base tá te atrapalhando ou se você não soube... Enfim, tá tudo confuso. Você quer tentar cantar uma música capela? Pode ser. Ai, meu Deus, gente, calma. Respira, respira, que vem mais coisa aí. Eu vou te dar um amor com você cada dia e eu só quero te dizer que eu sou. Então, baby, agora, take me into your lovin' arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh, darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, but maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. Ai, eu achei lindo, gente. Não foi? Eu achei que você mostrou gana. Que você foi atrás, que você correu atrás, não deixou escapar. Nessa segunda chance que você teve. Prazer poder ouvir isso de você. Eu sou muito seu fã. Muito obrigado. Pô, pelo amor de Deus, não faz mais isso. Um momento importante da sua vida. Você poderia ter colocado tudo a perder e nem sei se não colocou. Entendi, mas prometo, isso não vai acontecer de novo. Precisa se preparar, né, Thiago? Precisa estudar mais, você é bem jovem. E tem bastante tempo pra isso. Por mais que você tentou se auto-boicotar aí, tentando achar o tom na primeira parte, ainda bem que você cantou a outra música. E eu tava super na dúvida. Mesmo você desafinando, eu senti alguma coisa interessante em você. Você é novo. Tem o lance do preparo. Tem o lance da evolução. Então, eu gostei da segunda audição. Meu voto é sim, Thiago. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Não, Thiago. Obrigado. Meu voto é sim, Thiago. Valeu, Di, valeu. Obrigado. Mais um sim e ele tá dentro, tá? Agora tá nas mãos da Lina. Vai, Lina. Ai, 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 Thiago. Olha só. Você sabe que não foi bem, né? Sei, eu sei que eu tenho que melhorar. Hoje, meu voto é sim. Muito obrigado. Três sim. Obrigado. Muito obrigado a você. Bem-vindo ao X-Sector. Ele é emocionado. Ai, ele tava chorando no final da primeira música. Já a gente já viu. Oi, gente. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E fica ligado no X-Sector Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL